Eu não sou fibon, mas tô na moda A mulher a não gosta, a mulher a não gosta Do papai Eu não sou fibon, mas tô na moda A mulher a não gosta, a mulher a não gosta Do papai Sou um gordinho gostoso, sou o rei do paredão Boto o boné da Jornão, boto o juiz que na mão E vejo o tu passa mal, porque minha vida é assim Não frequenta a academia e a viada vira em mim Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Barricudinho gostoso Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Barricudinho gostoso Eu não sou fibon, mas tô na moda A mulher a não gosta, a mulher a não gosta Do papai Eu não sou fibon, mas tô na moda A mulher a não gosta, a mulher a não gosta Do papai Pá, 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 pã Banda ré, boa namora do novo, se diz o seu pivô Em nome é real, só do sonho, meu parceiro Ricardo Jó de traduções, o rei do paredão Sou um gordinho gostoso, sou o rei do paredão Boto o boné da Jornão, copo o juiz que na mão E vejo o tu passa mal, porque minha vida é assim Não frequenta a academia e a viada vira em mim Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Barricudinho gostoso Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Barricudinho gostoso Eu não sou fibon, mas tô na moda A mulher a não gosta, a mulher a não gosta do papai Eu não sou fibon, mas tô na moda A mulher a não gosta, a mulher a não gosta do papai Olha, a mulher a não gosta, a mulher a não gosta do papai Eu não sou fibon, mas tô na moda A mulher a não gosta, a mulher a não gosta do papai Bora, Raiane, forrozeira Jerusa Sósio Léonara Galera, paca o bacão de pés Pessoal, porró Cabeça pancadão Moral É o parceiro Yuri Capricha Tiago Ouro Galera, eu faço de morar Ô, pega do Cid e José Short pra dos dois do rei É tipo sem futuro Cabeça pancadão O moral O meu parceiro Gerido Turma, bom de barra, uma tá comigo Vai Eu estava bebendo na mesa de um bar Você chegou pra mim, querendo conversar Chorando e dizendo que se arrependeu E agora tá no leste, e seu amor sorriu Eu estava bebendo na mesa de um bar Você chegou pra mim, cheia de blá, blá, blá Chorando e dizendo que se arrependeu E agora tá no leste, e seu amor sorriu Ei, saforração Homem, eu me enganar Com essa falsa promessa A escolha foi sua, sua vida é essa Chega de blá, blá, blá O que eu vou te dizer Sabe o que eu acho de você Vai, vai, vai Vagabunda A pistoleira Sai da minha frente Sai daqui da minha mesa Vai Vagabunda A pistoleira Sai da minha frente Sai daqui da minha Vai Arreia Arreia E arreia E arreia Sai daqui da minha mesa E arreia E arreia E arreia Mas você brilha E arreia Sai daqui da minha mesa Eu passei lá no cedelo E ele cedeu com aljão Gravações Marcos, alonde Nascão, alonde E a cedelo Olha aí Short, produções do rei E o barro Equipe, eu tô porroceiro Tava bebendo na mesa de bar Você chegou pra mim Querendo conversar Chorando Me dizendo Que se arrependeu E agora tá me lendo Que se amou Tava bebendo Na mesa de bar Você chegou pra mim Cheia de blá 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 Chorando Me dizendo Que se arrependeu E agora tá no lixo Que seu amor Estou o meu Não venha me enganar Com essa falsa promessa A escolha foi sua Sua vida é essa Cheia de blá 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 Porque eu vou te dizer Sabe o que eu acho de você O vagabunda A pistoleira Sai da minha frente Sai da minha frente Sai da minha frente Sai da minha mesa I arreia I arreia I arreia I meu cereja I arreia I arreia E sai da minha mesa I arreia I arreia I arreia I meu cereja I arreia E sai da minha frente Meu parceiro Pão� andas que se arrependeu Meu parceiro 非常 allemaal Galera, massa de morada no Rotaí Cabeça pancadão O Mural Solveteria delícia Galera, massa de morada no Rotaí Meu parceiro Guilherme Divulgações de Horizonte Ei, uma forração Cilho de chute Cabeça pancadão Pega Vem, aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Pano pelo mundo e que se vire pra juntar Olha, eu gosto é de mulher Eu gosto é de luxar Meu carro é rebaixada, vina filha pra entrar Ela vem abração Beijo meu pescoço Que gordinho cheiroso E nessa eu vou vivendo Nessa vida mais ou menos Aí eu vou causando, aí eu vou putendo Vem beber o uísque Vem, vem comigo, vive Vem, anda de Ferrari Depois de Mustang Cusar dois Trabana, Lacoste e Armand A mulher ali gosta É só pegar e tome, tome Tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome Tome, 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 tome, tome Eu digo assim Tome, tome, tome Tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome Tente copo de um vídeo Agora vira e tô Eu sou o parceiro Ramiro Pardo E o grupo nobre de Farenham marcando pertença Cabeça Pancadão É o parceiro de Jalão pra nos dois sair Esse é moral É limão Vai, 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 vai Eu me faço aqui Cabeça Pancadão Eu vou dar virote, vou dar virote Assombatão tão misturado e essa vida é pra quem pode Vou dar virote, vou dar virote Aonde chama o sambu, eu vou tomar que gosto Eu amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Você não vale nada Pra mim você não vale nada Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Você não vale nada Pra mim você não vale nada E hoje eu vou beber até o dia clarear Vem pra mim, vem pra mim a menos que hoje é um pervado A noite não tem hora pra acabar Eu vou dar virote, vou dar virote Assombatão tão misturado e essa vida é pra quem pode Eu vou dar virote, vou dar virote Já pode chamar o sambu, eu vou tomar que gosto Eu fico assim Eu amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Você não vale nada Você não vale nada Pra mim você não vale nada Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras Você não vale nada Pra mim você não vale nada E hoje eu vou beber até o dia clarear Vem pra minha mesa que hoje é um pervado A noite não tem hora pra acabar Eu vou dar virote, vou dar virote Assombatão tão misturado e essa vida é pra quem pode Eu vou dar virote, vou dar virote Já pode chamar o sambu, eu vou tomar que gosto Eu vou dar virote, vou dar virote Assombatão tão misturado e essa vida é pra quem pode Eu vou dar virote, vou dar virote Já pode chamar o sambu, eu vou tomar que gosto O Navirote, o Navirote, os zombadών tão estourado e essa vida pra que pode O Navirote, o Navirote, pode chamar o tambor, eu vou com umquote O Navirote, o Navirote, os zombadών tão estourado e essa vida pra que pode O Navirote, o Navirote, pode chamar o tambor, eu vou com um하기quote Parabéns à minha parceira, Érica Magalhães Muitos anos de vida, paz e amor no coração Galera massa da equipe Sem Futuro Vamos, João! Cabeça Pancadão Vamos lá! Em nome de R. Alves Produções Meu parceiro Ricardo O filho de José 08259782-2307 E pensa um vaqueiro apaixonado E pensa um vaqueiro que só vive embriagado Pensa e um vaqueiro tá virado Troquei minha mulher pela vida de gato Cabeça Pancadão Meu parceiro Sula do Filho de Chorado Tá comigo! Cabeça Pancadão E pensa um vaqueiro apaixonado E pensa um vaqueiro que só vive embriagado E pensa um vaqueiro pra virar Troquei minha mulher pela vida de gato Pensa e um vaqueiro que só vive embriagado E pensa um vaqueiro pra virar Troquei minha mulher pela vida de gato Tem jeito que arranca meu coração E eu nasci com dor pra ser vaqueiro Minha profissão Se quer fazer amor É só entrar no caminhão Se quer fazer amor É só entrar no caminhão Se me quiser assim E não quiser pode deixar Porró a mulher vaquejada Sei que não vai acabar Se me quiser assim E não quiser pode deixar Porró a mulher vaquejada Sei que não vai acabar Pensa, pensa, pensa um vaqueiro apaixonado Pensa um vaqueiro que só vive embriagado E pensa um vaqueiro na vida Troquei minha mulher pela vida de gato E pensa um vaqueiro do vaqueiro apaixonado E pensa um vaqueiro que só vive embriagado E pensa um vaqueiro pra virar Troquei minha mulher Papaga meu parceiro, moleque, ICD Marido, flor Marido, bolso amigo, tá comigo Com o gorrinho de Kixê Com o ICD de Vossalão, aquele abraço Sussara, bota, fecham Marcioso e portado Henrique do Santana, pra cantar O filho de José Ela queria acabar com minha vida Queria que eu caísse do cavalo E deixar a minha vida ligada Pra ter de novo olhar seu e seu abraço Mas como posso viver sem minha paixão Meu parceiro nasceu louco Meu coração Meu parceiro de João Mas como posso deixar minha profissão Se quer fazer amor É só entrar no caminhão Se quer fazer amor Meu parceiro nas tuas Viva de Jaria Tá comigo Se me quiser nascer E não quiser pode deixar Corro a mulher, vaguejar Sei que não vai acabar Se me quiser nascer Se não quiser pode deixar Corro a mulher, vaguejar São gravações Sei que não vai acabar Pense, pense, pense Do vaqueira Pense do vaqueiro Que só vive embriagado E pense do vaqueiro Pra virar Porque minha mulher Pense do vaqueiro Do vaqueira Pense do vaqueiro Que só vive embriagado E pense do vaqueiro Pra virar Cabeça pancadão Uau Meu parceiro Renato R.R. Segura Se se botar Cede do varedão Dói no reto As estruturas Tá comigo Peguindo o voz cabuloso Para, peguindo A gente namorava No caminho Deu valor Você pediu tempo E depois viajou Voltou em Europa Pra trabalhar E prometeu Quando mandasse A gente ia se casar Agora E voltou Passar com o cantor Porque tá na vida Ela só pega Já cantou O meu amor Virou rapariga O meu amor Virou rapariga O meu amor Virou rapariga Tá fazendo Falta aquela bandida Cabeça pancadão Meu parceiro Calma pra produção, hein? Júlio Freire, Moralde, Moração Nova Cabeça pancadão Cabeça pancadão Cabeça pancadão O sininho de José Olha que eu moro na cidade Mas no fim de semana Vou pra minha fazenda Fazer aquela barra Morri da mulher Solto de paniquete Não vai rolar o risco Devejo a vengelar Meu paredão ligado As minas descem até em mar Vou nem matar O meu pra fazer Aquele churrasco Que é só sucesso Que é só tranquilidade Que é só uma fazenda Que mora na cidade Eu tenho muito O gado O passe eu vou Acenderei O que foi que chegou O playboy Não tem uma Usu Amaraque O apajero O que foi que chegou O playboy O passado Tenho muito O gado O passe eu vou Acenderei O que foi que chegou O playboy O paredere O que foi que chegou O playboy O paz em meio É real Cabeça accommodation Agora o sujeiro é todo lugar, Brasil 085-978-2-23-00 Olha que eu moro nas vidas Mas no fim de semana Vou pra minha fazenda Fazer aquela barra Corrida mulher Só do tipo aniquet Olá Luiz Meu paredão ligado Vindo nessa teima Vou nem andar Vou pra fazer aquele churrasco E é só sujeiro É só tranquilidade Sou um fazendeiro Que mora na cidade Tem um moedicado Pátiovo, xexie änd-e E vou de chego O Pli-Boy fazendeiro Motei um Arnalh, sua Maraca e o Afageno E vou de chego Olha a teacara Tem um moedicado Pátiovo, xexie défin-e E vou de chego O Pli-Boy fazendeiro Até um Arnalh, sua Maraca e o Afageno E vou de chego O Pli-Boy fazendeiro Cabeça Pancadão Bonoral Cabeça Pancadão E vai pra farra todo dia Ele não quer nem saber Fude com a mulherada Bebe, 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 bebe Todo mundo gosta dele Tá sempre com dinheiro Ele é bom a pintar Ele é bom roseiro E não é vacilando Quando tá na farra A sovinha fica afim Gosta de charlar Ele é o cara Tá na área vinda Bebendo com a mulherada Não gosta de confusão Sai no seu carrão Só pra se divertir Não é rico ou milionário Mas não é qualquer otário Que faz ele Tá todo dia na balada Ele com seu dinheiro Quem é, quem é, quem é É você Tá sempre com os amigos É o reino de sancelo Quem é, quem é, quem é É você Tá todo dia na balada O seu dinheiro Quem é, quem é, quem é É você Sempre com os amigos É o reino de sancelo Quem é, quem é, quem é É o morrozeiro Olha aí o corpo Vem me tremeando Treme todo O pancadão tá comigo Pareçam lá com os que Dizem meu parceiro Alex Lex, quem é, quem é E vai pra barra Todo dia Ele não quer nem saber Tudo com a mulherada Bebe, bebe, bebe Todo mundo gosta dele Tá sempre com dinheiro Ele é boa vida É o morrozeiro Quem não é vacilão Sabe entrar, sabe sair Quando tá na barra A novinha, assim, capim Gosta de chavar Ele é o cara Tá na área viva Bebendo pra mulherada Não gosta de confusão Sai no seu carrão Só pra se divertir Não é rico ou milionário Mas não é qualquer Océreo Que faz dele Todo dia na balada Bebe com seu dinheiro Quem é, quem é, quem é É o morrozeiro Tá sempre com os amigos É o rei do desfantelo Quem é, quem é, quem é É o morrozeiro Tá todo dia na balada Bebe com seu dinheiro Quem é, quem é, quem é É o morrozeiro Tá sempre com os amigos É o rei do desfantelo Quem é, quem é, quem é É o morrozeiro Fó, fó Cabeça Pancadão